Música Olá, sexta-feira, seu menino, chegamos em dose dupla Overdose, só pra vocês que curtem o Geração, e é o seguinte Se prepara, porque o programa de hoje tá uma loucura, rapaz Eu tô curiosa pra acompanhar essa expedição, viu, Zezinho? Esse expedição entre amigos sensacional, rapaz Você vai curtir com a gente, hein? Fica aí Música Se liga só Só os fortes sobrevivem Eu quero ver, viu, junto com você Confere aí Se liga só no primeiro bloco a partir de agora, hein? Música Domingo, 4 horas da manhã Estamos chegando aqui na StarMotors E é o seguinte Daqui a pouquinho a gente parte Na expedição entre amigos da StarMotors Que eu tenho certeza que você vai curtir muito Já tô todo equipado, mochilado E olha só a galera que tá aqui E vai fazer essa super viagem com a gente Que vai marcar a vida de todos nós Eu tenho certeza absoluta E vai ficar guardado na memória pra sempre Essa é uma super aventura América Latina O oferecimento StarMotors Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto